Para emitir parecer, questão de ordem, deputado Kenoploch. Presidente, só também pedir, com autoria se possível, e também pedir, vossa excelência, que acelere a publicação, assim como foi feito anteriormente, na questão anterior com o deputado Serginho, com as mudanças das comissões do PSL, porque, por exemplo, nesse tem comissão de transporte, e nessa nova mudança eu estaria na comissão de transporte e não vou poder aparecer.